Rapaziada, é o seguinte, hoje o meu editor está mudando de casa, mano, isso mesmo. Eu tive a notícia hoje de tarde que ele conseguiu alugar uma casa nova junto com os amigos, tá ligado? E velho, agora de noite, na verdade de madrugada, a gente vai fazer a mudança dele. Mano, eu vou ajudar eu e o Renan porque a mãe do Renan tem uma van e velho, o James é meu amigo, tá ligado? Então a gente sempre se ajuda, ele sempre me ajuda com os vídeos, eu sempre ajudo ele como posso também. E hoje é aquela mão amiga, sabe, de quando você vai se mudar e precisa de um amigo pra ajudar. Então, mano, hoje vai ser o dia, quer ver? Vem cá. Rapaziada, já tá aqui na espreita da madruga pra fazer a grande mudança. Mas aqui é pauta da obra. Pauta da obra. Jemim, vem cá, tá feliz com essa nova casa, mano? Eu tô, mano. Nossa, eu tô nervoso, mano. Primeira vez conquistando alguma coisa sozinha, tipo, batalhando, né, mano? Porque meu sonho era morar no solo. Parabéns, Zé. E eu já falei, você tá alugando uma casa junto com os amigos, então você vai sentir a vibe de como eu morar sozinho com os amigos. Tá feliz, né? Tô, mano, porque tipo assim, tenho maior liberdade agora. Tipo, é responsabilidade, né, também. Porque agora fazer alguma coisa errada, cara, tipo, a responsabilidade é minha agora, né? Isso, ó, não vai ter roupa lavada, não vai ter louça lavada. Você vai abrir a gaveta no seu quarto assim, ó, não vai ter cueca, velho. Não vai ter, é, vai faltar. Por isso que eu vou ter que comprar um monte. Fica um mês sem lavar a roupa e, ó, joga lá e lava. Aí sim. Mano, o Jemim já pegou parafusadeira, batedeira, mochileira, capacete. Tá preparado? Ah, a TV na parede, né, o Elton emprestou pra mim, né? O Elton já emprestou todas as coisas pra colocar a TV na parede. E, mano, agora a gente vai na antiga casa do Jemim, pegar toda a mudança dele, sair da antiga casa dele e levar pra casa nova, mano. Se vocês quiserem e gostarem desse tipo de conteúdo, eu gravo um vídeo mostrando a casa nova do Jemim, que é enorme, mano. Um moleque trabalhou e venceu na vida, tá ligado? Eu digo, mano, meus parabéns, que eu sei o quanto é difícil, Jemimim. Por isso que hoje eu vou sair, mano. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou sair de madrugada, uma hora da manhã, pra fazer essa mudança, sabe por quê? Sabe por quê de verdade eu vou fazer isso? Por quê? Quantas noites em claro você já não trabalhou fazendo vídeo, editando vídeo, pra ter vídeo pra todo dia, tendo meu canal e o meu público te assistir? Sim, mano, nossa, todo dia é... Todo dia é uma aventura. É massa, mano. Então, mano, sem enrolação, uma hora da manhã. Vamos partir? Vai, mano. Vai, mano. Ah, eu quero um pouquinho desse aqui que você tá bebendo. Depois que acabou a dor. Mano, sem mais enrolação, vamos pra casa do Jemimim. Ai, ai. Mano, eu sei qual que é a emoção dele, porque eu já passei por isso. Acabou? É, você falou que foi graça a van, né? Você chegou a tocar nesse assunto? É, claro. É, não queria falar em nada, né? Eu falei? Eu falei, mano, é... Nesses momentos que a gente, tipo... Mentira, fala nada. Precisa que falem no começo do vídeo. Eu pegar a van do Renan. É, é verdade. É, porque a gente tá indo, mano. Eu louco, é madruga. É, então vamos nessa, não vai ficar mais tarde ainda. Vamos, velho. Vamos. Rapaziada, aqui tá a van. Renan, que vanzona sua família tem, velho? Você é rico? Essa aqui é grande. Rico não. Tem que ter gasolina aqui dentro? Hã? Tem moto aí atrás? Não. Não? É a van que você usa pra transportar as motos quando você faz a corrida? É, essa aqui a gente usava pra duas coisas. Ou ia pras corridas, a gente dormia dentro dela, sabe? Levava todas as coisas. Aham. E minha mãe usa até hoje na loja dela de moto. Tipo, a moto estraga, ela desliga, ó, estraga aqui, não sei o que, vem aqui. Ah, e vai buscar de van. Vai buscar com a van. Nossa, nervoso, mano. Que vanzona grande, velho. Vamos mostrar pra vocês. É grande, mano. Meu amigo. Ó, tem até LED, ó. Mano, tem banco e tem um espação. Esse espaço aqui dá pra você, James? Dá sim, vixe, dá. Dá pra colocar tudo, viu? Dá pra colocar tudo aí? Dá. Tem muita coisa? Que... Tem, velho. Eu cobro por hora, hein? Mas cabe sim, cabe sim. Essa van aqui, né, velho, foi logo no começo, mano. Foi quando a gente foi lá em São Paulo, levar a XJ6 do Renato pra gravar de dourado. Pra gravar de dourado, não. Envelopar de dourado. Nossa, é mesmo. A gente foi com ela. Aham. A gente fez um bate e volta por dirigindo daqui lá com essa van aqui, velho. Mas você acabou de falar que pegava namorada aqui. Ah, foi outro dia, né? Ah, tá. Rapaziada, já estamos chegando. Mano, você não se esconde, James. Você se acha? É Cambé, né? Misericórdia, meu amigo. Não, não é zoado, né? Não, não é zoado, mas... Vai pra frente? É, não é zoado. Vai pra frente, James? É, vai pra frente. Ah, vai chegar... Tá a minha hora que eu tô andando, né? Vai chegar aonde? Não é bom nem ar, cabrinho. Aqui não tá cortando o caminho, Jamie? Ou o Marley. Ou o Marley. Mano, você é mancada. Eu tô falando, gente. Hoje é um mérito, né, James? Mano, é um mérito pro James mudar de casa. Porque, Jamie, eu vou gravar um vídeo onde você tá morando hoje. Pode ser, pô. Posso fazer, mostrar sua casa? Ah, tem que ser outro vídeo, né? Hoje tá de noite. Não, mas eu vou gravar. Não, pode gravar. Autorizo. Na moral, James. Ô, rapaziada, isso aqui é merecimento. Porque o James, ele pegava a moto todo dia, saía da casa dele, ia lá pra nossa casa pra poder gravar. É aqui, James? É. Tá perdo, com medo. Misericórdia, chegou na casa abandonada, rapaziada. Mas você se avisou, né? Isso. Ah, bom. Rapaziada, mudança tá feita. Pegamos o colchão, pegamos todas as coisas. Renan, deu trabalho, mano. Cansou? Cansei, né? Meu dinheiro vai compensar depois, né, James? Vai, vai. Vamos colocar uma coquinha, Jamie? Hotback. Hotback. A menina tá cheia de dinheiro, moleque doido. Agora é só ir pra casa nova, mano. Partiu casa nova, rapaziada. Partiu casa nova, Jamie. Rapaziada, chegamos já. Jamie pegou a chave. Da brava, tá, bicho? Tá um cachorro brava, Kim, filho? Cê é louco. Esse cachorro doente na cabeça. O que tá fazendo, né? Ai, porra, mãe. Jamie, parabéns pela casa nova, mano. Pô, é grande, Kim, velho. Misericórdia. Cê tem que vir amanhã pra conhecer mais o Kim. Mano, eu posso dar um spoilerzinho já? Vai, dá um spoilerzinho, vai. Só por quê, mano? Mano, olha que casa, velho. É a moral, né, mano? Lá o parceiro vai morar com cê? É o Gabriel ali que vai morar comigo e o outro tá lá em cima no quarto. Salve, salve, rapaziada. Só na boa? Mano, eu vou mostrar essa casona. Velho, tem uma mega piscina aqui, velho. Uma mega piscinona. Meu Deus do céu. Você vai morar bem, Vi. Não, vai morar bem, ô, Jamie. Tá na hora de arranjar namorada agora, hein? Quando eu morava antes de morar lá com cês, eu morava numa casa que era do tamanho dessa piscina. Olha aqui pra cima, velho. Olha o tamanzão da casa. Mano... Vai fazer um vidião pulando aqui de cima ali, velho. Nossa! Jamão, se você me desafiar, eu pulo dessa casa na piscina. Eu tenho coragem, mano. Você pula comigo? É frio, eu pulo. Ah, hoje não, né? Não, eu pulo, que sei. Tem que colocar água na piscina, dá uma... Tem que drenar ela. Mano, mas parabéns, velho. Na moral mesmo. Ô, rapaziada, parabéns pra todo mundo, de verdade mesmo. Você é mancada, velho. Olha, eu vou fazer um vídeo tipo de dia mostrando a casa pra vocês. Vocês atorizam? Pode, mas é nossa. Tá vendo, né? Eu pensei em trazer as menininhas. É, o João, sabe isso. É, trazia as menininhas. É, é um domingão. Mano. Ah, tem que ter as festas. Nada a burra. É churrasco com os amigos. Eu quero vindo em mim. Na moral, mano. Eu já coloco o Camaro aqui, já ergo o som. Faz aí, eu. Que Mercedes, mano. Ah, tem que amarginho. Mano, na moral. Eu só vou mostrar hoje aqui por fora. Churrasqueirona tá ali, já avistei. Mano, é grande. Eu quero ver por dentro. Eu quero ver onde é seu quarto. Seu quarto é grande? É top? Da hora? É grande, mano. Nossa, parabéns. Não tem que ir? Não tem que ir? Mano, já descarregamos todas as coisas. Vamos partir? Nesta tarde, né, caroção? Nós estamos de lá uma hora da manhã. Mano, eu vou mostrar aqui. É perto aqui. Nossa, é duas... Quase três horas. Duas e quarenta e oito. Mano, você deu um trampo, hein? Vamos pra casa? Vamos pra casa dormir. Demorou. 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 Com Deus, nossa casa nova. Amanhã eu volto aí e já avisto a sua casa. Tudo mais certinho. Eu vou preparar o quarto aí pra vocês verem também. Demorou. É, rapaziada. Vamos partir pra casa. De novo, Demi, parabéns. Parabéns aí a rapaziada toda, mano. Conquistar foda pra caralho. E, mano, eu sei. Não quer conquistar uma casa. E morar em dia mesmo. Agora você tem que trabalhar depois. Primeiro você custa. Roxinho. Primeira semana você vai comer só pizza e churrasco. Ninguém vai só... O que você tá fazendo arroz? Tem que ir na geladeira ainda. Você tá fazendo arroz? Não sei. Ah, mano. Trem dados, menino. Ah, cara, eu já comia. Não, eu falo uma coisa pra você. Eu só comia miojo. Não, mas tá sendo por enquanto. Deve se adaptar. Não, demorou, mano. Parabéns pra vocês, mano. Todo mundo aí. Tamo junto. Mano, parabéns. Você é agregado que eu já te conheço. Você é, você é, você é... Mano, é nóis. Eu vou partir, mano. Parabéns pra casa, morou? Valeu, tamo junto. Nós. Parabéns pra vocês, mano. Vamos partir? Vai, com Deus. Tamo junto, falou. Falou, Jame. Fica com Deus, velho. Valeu, mano. Até mais, velho. Até amanhã, nóis. Até. Mano, tô... Tô contente pro James, mano. Da hora, né, mano? Da hora. Consegui... Tipo, sei lá, sair da casa... Não, tipo, sair da casa dos pais, dos familiares, mas... Tipo, amadurecer na vida, sabe? Isso. Ele vai continuar mantendo... É, vai continuar mantendo contato com a família dele, mas, tipo, vai crescer como pessoa, assim, sabe? Vai ver como que é pagar a conta. Nossa. Agora ele vai sofrer, velho. Ele vai, ó, vai pagar a conta de água, de luz, de casa. Tem as partinhas boas, tem as ruins também, mas você aprende com tudo isso. É, você amadurece, mano. É um passo. É um passo que se avança na vida. Um dia todo mundo tem que sair das casas dos pais e... É, você vai arrumar uma família, uma mulher, um marido. E é bom que ele vai aprender mais cedo, né? Isso. Só que só com um monte de marido, né? É, só com um monte de homem na casa. Mas com um monte de homem na casa é pra mandar um monte de mulher, né? É, mano. Não tem seus contatos. É, gente, mano. Eu tô orgulhoso pelos gêmeos, mano. Tô muito, de verdade. Ah, primeiro é direita, saída esquerda. Tão colocando de pé, Zé. Chegamos, Ana. Mano, que noite, velho. Que madrugada. Clica pra mim, velho, pra bebê. Mano, agora são 3 e 14 da manhã. Misericórdia, velho. Mudança do jaminho. Hoje já rendeu, mano. Rendeu, velho. Tô cansado, mas rendeu. Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Muito demais. Por quê? Eu, mano, eu fiquei orgulhoso do jaminho. Sabe por quê? Um dia vocês também vão criar asas, vão sair do ninho da sua mãe, sabe? Mano, vocês vão desbravar esse mundão afora que tem aí pra viver, mano. Eu sempre morei com a minha mãe, com o meu pai. Eu sempre amei isso. Mas o dia que eu saí de casa, eu senti que eu tava deixando alguma coisa pra trás, que era comida, roupa a lavar. Brincadeira, mas eu tava criando mais responsabilidade. E hoje o James fez isso, velho. Alugou a casa com os amigos dele, tá ligado? E saiu das asinhas da mamãe e saiu com o mundão afora e, mano, vai ser um homem agora. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu acho que vai ter muita pergunta aí nesse vídeo, que é o seguinte, por que ele não veio morar conosco aqui? Seguinte, rapaziada. O Renato, ele fez aquele Rê 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 2020, tá ligado? Que era os nossos participantes que iam morar nessa casa. O Miguel participou, o Boquinha participou, o James participou, o Victor participou e várias outras pessoas. Até o Thiago participou pelo outro quarto. Mano, o ganhador do Rê 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 9 foi o Boquinha, mano. Ele tá morando aqui com a gente. E todo mundo teve as mesmas oportunidades de morar aqui nessa casa. Não dá pra trazer todo mundo pra morar aqui, até porque não tem espaço pra todo mundo, né? Mas o Jaminho, mano, eu tenho muito orgulho dele, que ele conseguiu reconciliar todos os amigos dele e fazer uma casa igual a nossa, que é morar entre amigos, brincadeira, churrasquinho, tá ligado? Aquele bagulho que você sente que, como eu posso dizer, mano, é uma liberdade. Você tá com seus amigos na zoeira, casa com churrasqueiro e piscina, é o sonho de qualquer moleque, tá ligado? É o sonho de qualquer um. E morar com os amigos só na diversão, mano. Então, meus parabéns, James, você vai estar editando esse vídeo, eu tô falando de coração pra você agora. Demorou? Rapaziada, eu espero muito que você também tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? E amanhã eu vou na casa dele mostrar a casa toda pra vocês. Se vocês quiserem, demorou? Então comenta aí. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho